Música Ruas pessoal, como é que é? Tudo bem? Bem-vindos ao canal e hoje vou-vos apresentar os novos Cardo Packtalk Edge É verdade, o canal já teve acesso a este intercomunicador Também já foi, já participei na apresentação Se vocês ainda não viram, podem ver aqui neste vídeo que vai ficar aqui de lado Essa apresentação Onde tenho testes já de áudio em DMC com este cardo O que é muito porreiro E hoje vou-vos mostrar o que é que vem dentro da caixa Vou-vos mostrar o que é que mudou e o que é que não mudou para o Bold Para começar, eu tenho aqui os dois Este é o Edge e este é o Bold E a primeira coisa que vocês vão conseguir ver É que o Edge é muito mais fino do que o Bold Portanto, vai ocupar menos espaço no capacete Vai ter uma aerodinâmica maior Depois, conseguem ver? Nós temos aqui esta antena que está no Bold Que o Edge já vem integrada Portanto, são algumas das diferenças Eu vou deixar aqui de lado Nós vamos ver o que é que vem dentro da caixa E para isso Vamos aqui abrir a caixinha E cá dentro Ok? Temos aqui um guia de bolso Basicamente Depois, dentro da caixa Vocês têm que ter atenção Que eu já tenho isto montado aqui no capacete Portanto, não tenho todo o material cá dentro Mas temos aqui um suporte Que é onde, teoricamente Vem o intercom Depois, tem todos o material Guias práticos e guias de instalação E guias de configuração Que vem com todos os intercoms da Cardo E depois, tem aqui Mais material Que não chegou a ser usado Nomeadamente, o microfone Eu estou a usar o microfone Boom Que é o microfone que posso usar nos capacetes abertos E algumas esponjas que eu também não usei E tem o suporte de grampo Que eu não usei Eu utilizei aqui o suporte fixo Tem o cabo USB Para ligar Para ligar ou Ou para carregar O que é muito correto Neste caso já é USB tipo C O que é uma diferença relativamente Deixem-me só confirmar Este aqui Que era o Bold Exatamente O Bold ainda era USB O tipo B Este aqui atrás É aqui assim Nesta zona Já é um cabo USB tipo C Ok? Também é outro dos grandes upgrades Relativamente ao Packtalk Bold E basicamente Está aqui o cabo Que ainda nem eu carreguei Desde que vim da apresentação Há uns dias Portanto Tempo de duração É bastante Vamos arrumar Aqui as coisinhas De volta Porque não fazem Não fazem falta Como eu falei Relativamente aqui E ao Packtalk O Bold Nós temos Além de ser mais fino Temos este acabamento Aqui Num preto mat Ou num cinza mat Que é muito Muito correiro Temos melhorias Nos comandos de voz O suporte O suporte já é Magnético Como vocês vão ver aqui É só aproximar E ele encaixa Clicam aqui na patilha Para a frente E deslizam para baixo Quero dizer E deslizam para a frente E o intercom sai Eu agora não estou na posição correta Ele acabou de sair Mais importante DMC Ou seja O mesh A comunicação mesh Versão 2.0 E DMC É aquilo que distingue O escardo Dos outros intercomunicadores Basicamente DMC É Vamos chamar Uma rede De comunicação E funciona Muito bem A diferença do DMC Para um intercomunicador Normal Por bluetooth É bastante simples Ou seja O grupo Imaginem O grupo de 3 pessoas Vamos minimizar as coisas Se Estão os 3 ligados Por bluetooth Se um recebe uma chamada Os outros 2 Perdem a comunicação Entre si Basicamente É assim Se um Sai do grupo Os outros 2 Perdem a comunicação Entre si Também É bluetooth Puro e simples Funciona assim DMC Não DMC Temos os mesmos 3 Utilizadores ligados Podemos ir até 15 Mas temos aqui os mesmos Utilizadores ligados Se um deles Sai do grupo Ou recebe uma chamada Os outros Podem continuar A falar Sem qualquer problema Se este sai Por algum motivo Não interessa Os outros continuam a andar Quando este volta Automaticamente O DMC Reconhece E entra Na conversa Sem qualquer problema Outra grande vantagem Do DMC Vocês podem partilhar As vossas chamadas Por exemplo Recebem uma chamada E acham que é interessante Partilhar com o grupo Podem partilhar Se não querem partilhar Continua só com vocês Podem partilhar Música Entre todos Os que pertencem ao grupo O que é muito importante E podem também Se quiserem Fazer Chamadas privadas Só para um Utilizador do grupo Ou seja Estamos os 15 na rede Mas eu quero falar Com o Manel Eu faço Eu ligo Faço só uma chamada Não é uma chamada Faço uma comunicação Entre mim e o Manel Os outros continuam a falar Todos entre eles E eu e o Manel Temos a conversa Tivemos que ter Desligamos a conversa E voltamos depois Para o DMC Esta é a grande vantagem Do DMC Nos Cardo E acho que é A mais-valia Para quem Faz grandes Grandes viagens Mais aspectos interessantes Aqui relativamente Ao Cardo Nós temos Como já falei O DMC De segunda geração Montagem magnética Os comandos de voz Foram melhorados Ou seja Em Cardo Music On Play Music Não sei o que mais Está muito mais Receptivo A vários Aos vários tons De voz Que existem Obviamente Estamos a falar Do intercomunicador Que é A prova de água A água E Já usa Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.2 Interessante Consome Menos bateria E Também Ofrece Uma melhor Qualidade de áudio E posso-vos dizer Que Realmente O áudio Daqui Do Edge Para o Pack Talk Tem uma diferença Muito grande Tanto o áudio Como o próprio DMC De geração 2.0 Em termos de percas De conectividade É muito menor No Edge Do que No Antigo Ainda não é assim Tão antigo Mas no Pack Talk Bold Com o novo Edge É Over the Air Ou OTA Ou seja Basta ir à aplicação Assim que houver Uma atualização De firmware Automaticamente São notificados Desde que tem Garantir Que têm Bateria No Intercomunicador E podem Fazer a atualização Sem a necessidade De fios Outras melhorias No Edge Nomeadamente O microfone Que eu tenho aqui No capacete Tem um melhor Filtro de ruído Portanto É muito mais Perceptível Do que é que Está a falar Mesmo quando Estamos a usar O capacete Nós tivemos O Pack Leader Neste evento Que ia com o capacete Aberto E a qualidade Do som Era espetacular As colunas As JBL Que são novas São redesenhadas Têm um novo Software Têm novo Hardware E oferecem Uma qualidade Impecável E uma clareza Espetacular Super satisfeito Com este modelo Este era bom Era Ainda é bom Este é superior Sem qualquer Margem de dúvidas Já que está Com este na mão Temos aqui Uma funcionalidade Muito interessante Que é o Fast Charging Ou seja Com 20 minutos De carga Vocês conseguem ter 2 horas De conversação Continuando Nós temos aqui Rádio FM Dois canais Para GPS Telefone Ou O TFT Das motos Que hoje em dia As motos mais modernas Todas se ligam Ao TFT E temos 3 anos De garantia Para este Cardo É uma Uma garantia Que vai ser Obrigatória A partir Acho que é a partir De Junho Ou coisa assim Mas a Cardo Já se antecipou E já vos dá 3 anos De garantia Neste Cardo Relativamente a preços Vocês vão ter o preço Em baixo Na descrição Tanto para O individual Como Para o pack Duo Só que seja 2 unidades Ou então Vocês podem comprar Um individual Imaginem Têm 2 capacetes Para não terem que comprar O pack duo E compram só O kit de clunas GBL Com o suporte Que também vai estar O preço em baixo E depois só têm que andar De um capacete para o outro E fazer isto Tumba Esta para mim É aquela Que é a mais engraçada Ok O resto É tudo funcional Funciona bem Mas aquilo magnético E é mesmo seguro Este aqui Vocês nunca vão Ou nunca vai sair Nunca vão perder Como poderia acontecer Com este Por exemplo Se vocês Encaixassem mal E se fossem em viagem Ele poderia cair Este aqui Nunca vai cair E é assim pessoal Esta é a minha apresentação Do Cardo Edge Para mim O melhor intercomunicador Que eu já testei Até hoje E vocês sabem Que eu tenho vários Vários no canal Eu espero Que tenham gostado E se gostaram Já sabem Não se esqueçam De subscrever o canal Ativar o sininho Partilhar Comentar De deixar os vossos likes Que o vosso amigo Speedfire PT Fui